Muito bem, então as sondagens dão, mais coisa menos coisa, um empate técnico entre PS e PSD, uma subida ligeira do PP, uma descida do bloco, enfim, o Expresso deste fim de semana dizia que Sócrates e Teixeira dos Santos estão em retura total, que o PSD estará em grandes convulsões com os últimos desenvolvimentos, é sobre isto tudo que vamos falar, Pedro Marcos Lopes. Queres que comece por Teixeira dos Santos ou queres que comece pelas sondagens? Começa por onde quiseres, eu sugeri as sondagens. Sugerias as sondagens, bom, há várias sondagens e a que me causa, há um conjunto de factos nas sondagens que me causam, enfim, me causam uma extraordinária perplexidade. O primeiro é este, há uma semana saiu uma sondagem dizendo que os portugueses achavam na sua esmagadora maioria, cerca de 70%, que eles achavam que o grande responsável pela crise era José Sócrates. O grande responsável pela crise é José César. O 86% acham que são os dois, Sócrates e Cavalho. Sim, mas há outra só de Sócrates, dizendo que cerca de 70% acham que é Sócrates. E, passado uns dias, saem umas sondagens dizendo que o PS corre risco. Há uma hipótese do PS ganhar as eleições. Isto, aparentemente, não bate a bota com a perdigota. Mas, há uma inversão da tendência. A partir deste momento, ou a partir de há algum tempo a esta parte, nós sabemos que o PS está encrescendo e o PSD está a decrescer. Ora bem, eu nesta altura, eu aqui há uns meses julgava que nesta altura estaríamos aqui a discutir se o PSD ia ganhar estas eleições com a maioria absoluta ou estaria quase a chegar a maioria absoluta. E chegamos a este momento e verificamos que isso não é verdade. Verificamos que há uma hipótese, repito, ténue o que seja, do Partido Socialista ganhar as eleições. E perguntámos-nos como é que aqui chegamos. Como é que é possível um governo desta situação, e eu não vou repetir aquilo que eu acho, acho que é inqualificável o que o governo fez durante estes anos, é inqualificável, comprometeu o futuro do país, fez uma governação, na minha opinião, desastrosa, ruinosa para o país, e chegamos aqui e parece que o PS pode ganhar as eleições. Claro que há, deixa eu acabar isto. Desculpa, desculpa, não, não. Pensei que tinhas acabado. Não, não. É um momento difícil para o PS. Não, não é um momento estranho para todos nós, quer dizer, é evidente. E agora pergunta porquê que isto aconteceu. E eu aqui não tenho muitas dúvidas. O PS conseguiu, através de uma campanha muito profissional, há que o dizer, apesar de baseada em faltas à verdade e em completa, e é uma completa demagogia, não, não, não vou lá, ter a sua mensagem fixa. Está a mensagem, todos falam da mesma maneira. E o PSD tem cometido erros e mais erros e mais erros, dado tiros no pé, é que é todos os dias. No pé, não. No pé, em todo lado. Todo lado. Onde é que já lá vai o pé? O pé já está destruído. Eu recordo-me, eu recordo, que há pouco tempo o PSD estava com 14 pontos de avanço. E de repente isto inverte-se completamente, ou 12 pontos de avanço. Quer dizer, nós vemos afirmações desencontradas de manhã, umas afirmações de manhã, depois à tarde outras. Vemos informações contraditórias e depois acontece uma coisa muito curiosa, que é, como não há uma mensagem política, o PSD há um mês e meio das eleições e ainda não tem uma mensagem política. Isto é um facto. Tem várias, por acaso. E, como não tem mensagem... Mas é da preocupação pelos cuidados de saúde. Sim, deixa-me... Não, isso não está a ser. E, realmente, sem a mensagem política, o que é que acontece? Está toda a gente a disparar para todo lado. De repente aparecem os senhores, aparece o Diogo Leite Campos a dizer umas barbaridades completas, umas certas, outras erradas. Depois aparece este, depois aparece António Capucha a dizer que a escolha de nobre foi mentira, que foi errada. Aparece os a falar da saúde, aparece outro... Quer dizer, e não há uma mensagem política precisa. Isto, de facto, é assustador. E, para acabar, eu digo, ainda estamos ao mês e meio. Eu espero e repito aquilo que eu disse. Aqui é atrasado. Aqui é atrasado? Não, ontem. A semana passada. Aqui é. Eu acho perigoso para Portugal que ache que o PSD não ganhasse as eleições, porque é preciso mudar este estado de coisas. Que eu estou convencido... Mas olha que com competência eles se apresentam à lista. Que eu estou convencido, isto é importante que o diga, porque acredito nisto, que eu estou convencido que o Passos Coelho dava um muito melhor primeiro-ministro que José Sócrates e que provavelmente o Governo seria muito melhor do que o Governo Socialista. Agora há uma coisa que eu tenho que dizer. A fazer a oposição, o Partido Social Democrata, nestes últimos dias e nestas últimas semanas, tem sido pouco menos desastoso. Daniel... Só para acabar. Isto é que é mesmo só para acabar. É bom... Isto agora é quase um trocadilho daqueles tolos, mas... É bom que o Passos tirem os coelhos da cartola, neste momento. É bom... Mas estamos a esperar há seis meses, Pedro. É bom que apareçam... Que apareçam uma... Estamos na Passos. Nem é o programa. Nem é o programa. Não tiram os coelhos da pasta. Nem é a questão do programa. Já cá deviam estar fora. Nem é a questão do programa. Nem é a questão do programa. Porque o programa, nós sabemos qual é que vai ser. Não existe o programa. O programa vai ser do FMI. Mas é preciso... Há muitas coisas que têm que ser ditas, que podem ser ditas. E é preciso uma mensagem política. Já. Quer dizer, é preciso que apareça. Essa mensagem é para isso que apareçam nomes. Porque o Pedro Passos Coelho diz... Eu já tenho o Governo na cabeça. Ui... Eu gostava de saber. Acho que nós gostávamos de saber quais são as pessoas... Vai por aí uma funhosa impressão. Não inveja a cabeça do Padre Passos Coelho. Eu começo. Quer dizer, para mim é um bocadinho quase... Eu temo. Quer dizer, há pessoas que já deixaram de ter condições para ser ministro. Diogo Leite Campos deixou de ter condições sequer. Não gasto o tempo. Não. Não, eu acho bom é que nós recebamos isso antes. As pessoas que dizem que se tem que governar o Estado, como se governa uma empresa privada, também já são pessoas... Então, mas não foi isso que o PSD fez? Não, não foi. Não, não foi. Não, o doutor Pedro Passos tinha essa ideia. Portanto, isto... Dado como futuro ministro da Economia. O PSD tem que olhar para ele, não culpar, porque agora temo que comecem as campanhas, é a comunicação social, são os comentadores que andam a dizer mal. Não, o PSD tem que arrepiar caminho. Tem que arrepiar caminho e concentrar-se neste grande objetivo. Não era normal, não era normal que o PSD não ganheste essas eleições, como não foi normal a doutora Manuela Ferreira Leite ter perdido as últimas. Estamos em face de um governo que levou Portugal a este Estado e agora as pessoas olham e pensam então, se calhar vou votar José Sócrates, o Pedro D.